E assim são vários trechos da rodovia estadual MA315, que liga a cidade de Paulino Neves à cidade de Barreirinhas. E muitos trechos ainda aguardam do governo do estado a recuperação asfáltica. Mas lembrando, essa é uma rodovia estadual que foi construída há pouco mais de um ano e vários trechos totalmente deteriorados. E o governo do estado se propõe ajudar o governo federal a recuperar as rodovias federais. Antes de oferecer ajuda ao governo federal para recuperar rodovias federais, tem que primeiro se preocupar com as rodovias estaduais. E essa situação da rodovia estadual MA315, em vários trechos, totalmente deteriorados. Governador Flavidino, estamos cobrando e fiscalizando a recuperação das rodovias estaduais do estado do Maranhão.